Tem um homem andando no meio do nada, e a coisa tá feia pra ele. Esse velhinho tá sendo açoitado pelo vento, ele mal consegue ficar de pé, ele derruba o cajado. Ele devia tá fraco e com fome, ele acaba caindo. Caído no chão, animais começam a se aproximar desse homem. Um urso, uma raposa e um coelho. Um milagre começa a acontecer, esses bichos querem salvar a vida do velho. O urso vai atrás de alguns peixes, a raposa logo volta com frutas silvestres. O coelho não tem tanta sorte, todas as tentativas dele de achar algum alimento falham. Quando o velhinho acende uma fogueira, o coelho pula no fogo. Incapaz de encontrar alimento pro velho, ele se sacrifica. Emocionado, o velho ergue o coelho aos céus, como se agradecesse o sacrifício, como se reconhecesse o milagre, como se soubesse que aquele coelho não era qualquer coelho. Desde então, e pra todos sempre, a imagem de um coelho pode ser reconhecida na superfície da lua. A história que você acabou de ouvir é a primeira coisa que aparece no primeiro volume desse mangá aqui, Buda, de Osamu Tezuka. Essa obra foi concebida entre as décadas de 70 e 80, mas só chegou ao Brasil em 2005 pela editora Konrad. Tezuka é celebrado como o pai do mangá moderno, e há boas razões pra isso. Ele é o dono de uma vasta obra dentro da qual há espaço pra celebrar tanto o budismo quanto o cristianismo. Tezuka tinha um apreço especial por tudo que se refere ao espírito, à essência. Seisho Monogatari é a visão dele pra Bíblia. E essa é uma obra que contrasta muito com Buda. Aqui, quando quer introduzir o leitor aos mistérios da Bíblia, Tezuka opta por uma abordagem bastante literal. Ele faz uma apropriação direta do texto de Gênesis. Já na abertura de Buda, Tem aquela história sobre um coelho. Que parece estar completamente deslocada da biografia do Buda que a gente vê na sequência. A pergunta é, por que? O que é que o coelho tem a ver com o Buda? A gente vai chegar nessa resposta, mas só depois de um desvio pra além da vida e da morte. Em dado momento da vida, Siddhartha conhece Sujata. Consta que o Siddhartha era muito gato. Deve ser por isso que a Sujata se apaixonou por ele. Só que o Siddhartha tá numa missão divina, tentando entender como superar todo o sofrimento desse mundo. Ele não tem tempo pra viver um romance. Ao ouvir isso do próprio Siddhartha, a Sujata não se conforma. Ela chora, ela foge. E pior, ela se deixa picar por uma serpente, porque ela conclui que a vida não vale mais a pena. Sabendo que além de monge e muito gato, o Siddhartha também é médico, a família da Sujata vai atrás dele. Só que quando o Siddhartha chega lá, a moça já tá morta. Mas nem isso intimida o Siddhartha. O que ele faz na sequência é até difícil de entender. E se a minha mente pudesse entrar no corpo dela? E ele consegue. Sujata, quero falar com a sua alma. A alma da Sujata é uma entre muitas. O Siddhartha faz o que pode pra trazer essa alma de volta. E pra tentar compreender isso que ele tá vendo. A cena era tão magnífica, tão desconcertante, que o Siddhartha ficou paralisado. E teve a sensação de ter visto algo que ele nunca deveria ter visto. É nesse momento que o Siddhartha se vê acompanhado por uma figura misteriosa. Aqui, o Siddhartha aprende que esses fragmentos da vida vão e voltam. Se unem e se separam. Encarnam e desencarnam. Formando um universo que tá em constante mutação. Depois de aprender tudo isso, o Siddhartha lembra que ele precisa trazer a alma da Sujata de volta. O problema é que o Siddhartha perdeu a alma da moça de vista. É nesse momento que a figura misteriosa diz... Cada pedaço de vida é igual. Pegue qualquer um pra trazê-la de volta à vida. Mas o Siddhartha tem dificuldade pra identificar se as almas pertencem a pessoas, animais ou plantas. Eu não te disse que animais, plantas e pessoas são feitos da mesma vida? O Siddhartha então agarra uma alma qualquer e coloca ela no corpo da Sujata. Assim, a moça ressuscita. Dizem que essa foi uma das coisas mais importantes que já aconteceram em toda a história do mundo. O Siddhartha tava meditando, sentado nas raízes de uma árvore, diante de um rio. Um homem se aproxima. Esse homem, assim como todos os homens, era um sofredor. Ele ameaça o Siddhartha. Diz que vai matar o monge se a pergunta dele não for respondida de maneira satisfatória. Esse sofredor quer saber por que ele sofre. O Siddhartha não responde imediatamente. Antes, ele prefere ouvir e compreender os sofrimentos do sofredor. Me conte a sua história. Ouvir e contemplar seriam traços fundamentais da doutrina que nasceria naquele momento. Siddhartha ouve com paciência e manda real. Não existe ser humano afortunado neste mundo. O homem, antes ameaçador, chora como uma criança. Sabendo que a alma dele agora tá preparada, Siddhartha ensina. Da mesma forma que as árvores, a grama, as colinas e os rios, os humanos existem como parte da natureza. Há um propósito para nossas vidas. Estamos conectados a tudo que existe. Você também é parte crucial desta rede. Siddhartha pede, então, que o homem observe o rio. O rio não tem nenhum desejo de parar de fluir ou de alterar o seu curso. Ele é perfeitamente natural. O Siddhartha tinha acabado de ensinar para esse homem que aceitar o fluxo natural da vida é uma coisa bela e livre de sofrimento. Os milênios seguintes provariam o poder e a longevidade dessa ideia. Siddhartha estava tão emocionado com o que tinha dito que entrou em transe. Ele foi lançado de volta àquele lugar além da vida e da morte, aquele mesmo lugar onde ele esteve para resgatar a alma da sujata. Mas dessa vez foi diferente. Siddhartha viu a fonte primária de onde toda a vida emana, uma luz absolutamente sagrada. No instante seguinte, aquela figura misteriosa apareceu de novo. Parabéns, Siddhartha, você atingiu a iluminação. O Siddhartha compreendeu a grandiosidade da sua bênção. Enquanto eu viver, farei minha parte nesse universo. E foi a partir daquele dia que Siddhartha passou a ser chamado de Buda. Antes de se tornar Buda, antes mesmo de ser Siddhartha, Ele passou por aquele lugar além da vida e da morte muitas e muitas vezes. Para ser exata, ele passou por esse lugar 547 vezes. No budismo, o conjunto das histórias sobre as vidas que Buda viveu antes de vir a esse mundo como o príncipe Siddhartha leva o nome de Jataka. O Jataka compreende 547 histórias sobre as 547 vidas que Buda viveu antes de ser Buda. Em uma de suas vidas, Buda teria sido um coelho. Aquele mesmo coelho que se sacrificou. O coelho, ao pular na fogueira, demonstra que sabe como opera esse lugar além da vida e da morte. E essa foi a escolha de Tezuka. Ele abre a sua obra mostrando justamente os aspectos mais nobres e radicais do budismo. O sacrifício e a doação. Porque um sacrifício desse só faz sentido para quem tem a fé de que todas as vidas vêm do mesmo lugar e compõem a mesma unidade. Dia desses, a gente lançou esse livro aqui. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. Eu entendi esse referência. Esse livro compila, desmente e explica de onde saíram as teorias conspiratórias que hoje definem os rumos das políticas públicas do Brasil. Uma breve olhada no índice pode te ajudar a compreender melhor do que se trata. Tem um capítulo para explicar que essa conversa de marxismo cultural nasceu justamente na Alemanha nazista. Tem um outro para explicar que vacinas são seguras. E assim por diante, até chegar nas conspirações envolvendo o educador Paulo Freire. O nosso livro está disponível em várias livrarias. Se você se interessou, tem os links para compra aí na descrição do vídeo. Você pode dar uma olhada, mas só se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa, ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje, quem a gente vê aí é o Gustavo, filho do Vanderlei Sartori, que manda uma mensagem aí para o Gustavo. Diz ele, Tempos atrás, eu temia que o seu meio social pudesse te contaminar com ideias elitistas, tipo livre mercado, individualismo, consumismo, meritocracia, etc. Nunca fiquei tão feliz em estar errado em meu temor. Você se tornou uma pessoa massa, que se preocupa com os outros. E tenho certeza que fará da sua futura profissão um instrumento para promover o bem. Te amo muito, meu filho. Um grande beijo do seu paizão. Beijo meu também. Valeu, falou! Tchau, tchau!